Aqui ela já veio mais um pouquinho paralisada. Olha lá, já está, né? Ai meu Deus do céu. Eu, modestamente, eu também assusto o meu abraço. E aqui, eu estou apertando, eu não estou. Mas a gente está realmente conectado. E durante a dança, talvez em 3 minutos você consegue fazer isso? Consegue. Porque se a coisa começa a surgir de uma forma boa, de uma forma gostosa e agradável, essa junção da braça, ela vai acontecer durante 3, 4 minutos que a dança, que é uma pessoa que você não conhece.